Uma entrevista muito legal na semana passada e você vai concorrer. Como eu faço, Franciel? Vai no Instagram da TV Buritis, vai na foto que eu tô assim, ó, para o boné. Vai ali, marca duas pessoas nos comentários, compartilha aquela postagem ali no seu story e você já vai estar concorrendo. O sorteio é sábado agora. Você é o nosso convidado para participar. Mas nessa semana vai ter muito sorteio ainda, hein? Se prepara porque vai ser uma semana recheada de presentes para você, porque você merece. Beleza? Vamos embora para casa? Vamos embora para casa? Deus abençoe você, toda a sua família. Deus abençoe a sua casa. Ótimo trabalho para você que está agora almoçando e vai trabalhar. Ótimo descanso para você que está em casa. Ótimo trabalho dentro de casa para você que está aí limpando, cuidando dos filhos. Bom trabalho, boa semana. E para você que está no campo, sem você o Brasil não anda. Para você empresário, sem você o Brasil também não anda. Precisamos de vocês. Parabéns, seus trabalhos. Ótimo bem com o seu coração. E como é de prática, e como eu sempre falo, até amanhã, terça-feira e balança, TV Bonitice. Tchau! Balanço Geral Tafurá, oferecimento Del Moro. Todo dia seu. Se crede, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. Sindicato Rural de Itapurá. Separados somos fracos. Juntos, sindicato e produtor, somos muito mais fortes. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti